E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar um pouco sobre a nova atualização e DLC do GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente, mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, por favor compartilhe o vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais e se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho e marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum assunto sobre GTA Online, principalmente agora sobre as novas atualizações e nova DLC do GTA Online que está chegando aí. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, é o seguinte, para quem não sabe, ontem a Rockstar trouxe uma DLC que é uma atualização para o GTA Online que não foi uma atualização de conteúdo e sim de preparação para a nova grande DLC que deve ser a maior DLC todos os tempos que está chegando. Outra coisa muito interessante, então se você entrar no jogo agora e já aconteceu uma atualização para você porque você não entrou ontem, é uma DLC sim porque é um pacote baixável, mas é uma atualização apenas de sistema. A grande vantagem é que foi para todas as plataformas. O curioso é que todas as plataformas que tem o GTA Online ativo desde o Playstation 4, ok? Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series X e S e também para o PC. No caso do PC, aconteceu algo muito interessante, que o Rockstar mandou uma pasta, que é a pasta do GTA Online expandido e melhorado, que ainda não chegou no PC, foi a pasta, mas ela está vazia, por enquanto. Eu já disse em vídeos anteriores para vocês que eu acredito que essa atualização do novo GTA Online expandido e melhorado para o PC deve chegar juntamente com a nova DLC do GTA Online, que chega provavelmente no início do verão do hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Mas a Rockstar pode atrasar ou pode adiantar, ok? Eu estou ligado aqui no canal nos dados do jogo do GTA Online para trazer essa informação para vocês em primeira mão. Então fique ligado também você aqui no canal, beleza? Além da DLC do GTA Online que a Rockstar colocou no jogo ontem, ela trouxe também uma imagem muito interessante. Vocês estão vendo aí essa imagem que é a thumb da nossa live de segunda-feira, onde eu falava sobre o DJ Paul. Nesse caso aí, falava que naquela imagem eu tinha a impressão que o DJ Paul estava gravando com o Franklin novas falas para a nova DLC. E o Franklin, lógico, colocou aquele sinalzinho de 2 ali, né? Para dizer que está tudo ok, mas para mim pareceu que ele estava dando uma dica. Do quê? Da nova DLC que tem tudo a ver com o contrato parte 2. Pois bem, pessoal, como eu falei, a Rockstar fez a atualização do GTA Online ontem, uma DLC. E ela publicou nas redes sociais dela, Instagram, Twitter, essa imagem do DJ Paul com o boné da Rockstar ontem. Por que será que a Rockstar fez isso? Provavelmente um gesto de gentileza junto ao DJ Paul, que está publicando também imagens dele junto com o Franklin, que foi aquela imagem que eu utilizei na segunda-feira nas redes sociais, tanto do Franklin, que é o Franklin que eu falo, né? O Franklin personagem, né? Mas é o Sean que é o ator que fez o Franklin, ok, pessoal? Então, ele publicou nas redes sociais dele, o DJ Paul também publicou a imagem dos dois juntos. E aí ontem a Rockstar resolveu também mandar essa postagem. Provavelmente o DJ Paul está gravando, sim, novas falas para a nova DLC, que pode ser, sim, DLC GT Online Contrato 2. Porém, pode não levar esse nome. De qualquer forma, eu estou observando também os dados do jogo e qualquer movimento diferente, como, por exemplo, esse easter egg aí que a Rockstar trouxe na DLC GT Online Los Santos Turners, onde mostrava justamente o Mirat Club prontinho, eu trouxe para vocês aqui em primeira mão esse vazamento. Então, qualquer vazamento, qualquer easter egg, qualquer movimento que a Rockstar faça, ou qualquer vazamento que tenha uma certa coerência, eu trago para vocês aqui no canal também em primeira mão. Por quê? Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre a DLC, que pode ser a maior DLC do GT Online todos os tempos, e estou fazendo uma série de lives. Fique ligado aqui no canal para você não perder absolutamente nada. Pessoal, é o seguinte, amanhã tem atualização do GTA Online e também termina hoje, é o último dia do GTA Plus, que é apenas para PlayStation 5 e Xbox Series XS, o PlayStation Plus. Mas a atualização de amanhã vai chegar para todas as plataformas. Não vai ter live aqui no canal não, mas normalmente a live é 4 e meia da manhã, né? Ao invés de live, será vídeo por volta desse horário. Assim que a Rockstar subir a atualização, eu trago para vocês aqui no canal, então fique ligado no vídeo que eu vou trazer da atualização. Mais tarde, podemos sim fazer live. Referente ao GTA Plus, ainda não teve um vazamento a respeito do que será, mas eu vou informar para vocês também, assim que possível. Outra coisa, falando em atualização, que vai chegar amanhã, nova atualização do GTA Online, eu vou passar para vocês tudo o que termina hoje, para você não perder absolutamente nada. Então confira agora tudo o que a Rockstar trouxe na atualização do GTA Online nesta semana, que acaba hoje, dia 27 de abril de 2022. E nesta semana a Rockstar está dando bônus especiais, tanto no Motoclube como também na boate. Vamos ver? Bônus de boate esta semana. As missões de produção resultarão em duas vezes mais popularidade do que o costume, enquanto você receberá um bônus de 50% na renda diária depositada no cofre da sua boate. E a velocidade de produção de mercadorias em armazém é duplicada, o que significa tempos de respostas mais curtos entre grandes vendas. Show, né? A Rockstar está pagando 1,5 ou 50% a mais de bônus em todas as missões de venda do Motoclube. Roupas e acessórios. Os motociclistas que completarem uma única missão de venda ao longo desta semana receberão um par de tons quadrados verdes. Completará uma missão de venda de cargo especial, enquanto isso lhe dará a jaqueta gráfica branca. E completará uma missão de venda de tráfico de armas lhe renderá o boné Von For Branco. Tudo gratuito. Esta é a jaqueta, este é o óculos e este é o boné. Os descontos. Acomodação, 30% de desconto no escritório, 40% de desconto na atualização de segurança da boate, 50% de desconto no carrinho do bunker, 30% de desconto no clube do Motoclube. Apenas para o pessoal do Playstation 5 e Xbox Series X. Desafio contra o relógio da semana. E também o veículo prêmio, é o Pfizer-Astron Custom. Top, né? Agora o melhor da semana, pessoal, é o modo adversário cruze a linha. Está dando 4 vezes de dinheiro, 4 vezes de RP. Muito top. O veículo prêmio do evento de carros LS da semana é o Gester Classic. Você precisa ganhar 4 corridas consecutivas para ganhar o carro. Os veículos da pista de teste são o Revolter, o Eno Jubilee e o Warner. O veículo do pódio do cassino dessa semana é o Slange GT. As bebidas estão de graça essa semana, tanto nos bares da boate, como em qualquer outra localidade. Descontos de veículos. O SCI, 30% de desconto. O Stanford, 40% de desconto. A limusine com torreta, 40% de desconto. O Flash GT, 40% de desconto. O Mamute Patriota Limusine, 50% de desconto. O Lampard, Tropos Rally, 50% de desconto. E o Pounder da boate, 60% de desconto. E as bebidas estão de graça essa semana. Se você se associar à Prime, você ainda tem 100 mil de bônus. Lembrando que a atualização semanal, ou a atualização desta semana, do GTA V Online, termina hoje, dia 27 de abril de 2022. Então, você tem somente até o dia de hoje. Amanhã tem nova atualização no GTA V Online, dia 28 de abril de 2022. Eu vou trazer tudo para vocês bem cedinho, por volta das 4h30, 5h da manhã. Eu vou trazer para vocês aqui a nova atualização do GTA V Online, para você não perder absolutamente nada. Lembrando que também termina hoje o GTA V Online Plus. Então, se você ainda quer comprar para ganhar alguns benefícios da Plus, ainda dá tempo hoje. Amanhã terá novas novidades na Plus e eu trago para vocês. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. Daqui a pouquinho tem mais vídeos para vocês aqui no canal. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti